Essa questão envolve o plano cartesiano e é uma questão bem fácil. Veja só. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados, com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura. Permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Desconsidere a largura das ruas. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E. Aqui, rua 6 com a rua E. Aqui é o local de trabalho da mãe. O consultório do pai, na rua 2 com a rua E. Aqui é a rua 2 com a rua E. É o consultório do pai. E a escola das crianças, na rua 4 com a rua A. Rua 4 com a rua A. Aqui é a escola das crianças. Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas. Bom, vamos dizer que cada quarteirão desse tenha 100 metros. Então, como ele só pode caminhar verticalmente ou horizontalmente, então aqui, 100, 200, 300. Então, vamos dizer que aqui vai ser o local escolhido. Veja, do local de trabalho do pai, 100, 200, 300. Do local de trabalho da mãe, 100, 200, 300. E a gente já viu que também tem 300 para a escola. Então, o local escolhido deve ser a rua 4 com a rua D. A alternativa correta é a letra C, ok?